Agora, ao contrário, o oito ou dez, né? Um, dois, três, quatro. E assim, presta atenção se, no meu caso, eu tenho que prestar atenção agora pra pensar, ó, a esquerda, ela vai se mover na direita, né? A esquerda, ela vai se mover na direita, ó, a esquerda, ela vai se mover na direita, ó, a esquerda, ela vai se mover na direita, né? Agora... ... ... ... ... ... ... ...